ZY A 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Mais uma noite violenta, capitão da PM troca tiros com dois assaltantes no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Já na Zona Norte, jovem de 23 anos morre depois de ser baleada na cabeça em assalto no Cidade de Deus. Polícia Federal apreende 740 quilos de maconha, avaliados em mais de 6 milhões de reais. Manifestantes fazem protesto na zona centro-sul contra o aumento dos combustíveis. Gasolina pode chegar a 4 reais o litro na capital. Princesa dos Solimões embarca para a Boa Vista. O time de Manacapuru faz estreia amanhã na Copa Verde. 50 anos de missão de Frei Fugêncio no Amazonas são festejados com missa na Igreja de São Sebastião, no centro de Manaus. E bem pertinho de Frei Fugêncio, os foliões da Bica fazem a festa neste sábado. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A gente começa essa edição com mais um caso de violência aqui na capital. Na noite desta sexta-feira, um capitão da Polícia Militar trocou tiros com dois assaltantes no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. O caso foi registrado no 12º DIP. O capitão que trocou tiros com os assaltantes saiu ileso. Ele não quis aparecer. Na delegacia, ele apresentou a arma calibre .38 que estava em poder dos acusados. Foi dela que partiram os disparos que atingiu o veículo do policial. O policial havia saído do trabalho e estava a caminho de casa. Quando passava aqui pela avenida Newton Lynch, percebeu que dois homens armados em uma moto assaltavam as pessoas que estavam à espera do coletivo nesta parada. Foi quando ele decidiu reagir. Houve troca de tiros e os dois assaltantes acabaram baleados. Chegaram de moto lá os dois e apontaram a arma para nós pedindo nosso telefone. A gente entregou o telefone para ele assim que o policial chegou lá abordando eles. E aí começaram a atirar lá os dois. Essas fotos mostram o momento em que os assaltantes identificados como Félix e Altair foram atendidos pelo SAMU. Um está aqui no centro cirúrgico, aqui no Patrona Araújo, e o outro já foi conduzido para o 12º DIP e o outro está sendo vaganteado. Os dois acusados serão encaminhados para a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa e devem responder pelos crimes de assalto à mão armada e porte ilegal de arma. Uma jovem de 23 anos morreu depois de ser baleada na cabeça na noite de ontem, no Cidade de Deus, ou na norte da cidade. De acordo com testemunhas, dois homens chegaram em uma moto e abordaram Ana Carolina da Silva Nascimento. Um dos suspeitos disparou na cabeça da jovem. Em seguida, levaram a moto e os objetos da vítima. A polícia é suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. E a Polícia Federal apreendeu nesta sexta-feira 740 quilos de maconha tipo skunk. A droga foi avaliada em cerca de 6 milhões de reais. Os detalhes com a repórter Maritana Santos. Olá, Maritana. Olá, Marcela. A droga estava sendo transportada da Colômbia para Manaus. Haviam dois suspeitos, um brasileiro de 42 anos e um colombiano de 39, que foram presos depois de mais de 12 horas de buscas no Rio Solimões. Eles tentaram fugir ao avistar a lancha da Polícia Federal, o que deu início à perseguição. Nas proximidades do Encontro das Águas, eles encostaram o barco e seguiram em terra firme, se escondendo na mata. A polícia militar deu assistência com aeronaves e cães farejadores. E, finalmente, na tarde de ontem, eles foram localizados com 33 fardos de drogas. Uma substância conhecida como skunk. É um tipo de maconha mais cara. No total, foram apreendidos 740 quilos, com valor estimado a 6 milhões. Os suspeitos foram encaminhados à superintendência da Polícia Federal no Amazonas. Eu volto com você no estúdio, Marcela. E a polícia prendeu em Rondônia dois homens acusados de assaltar banco em Lábrea. Os dois assaltantes foragidos da Justiça do Amazonas foram presos ontem em Porto Velho, Rondônia. Charles Dione de Oliveira, de 27 anos, e Mário Luiz Teixeira, de 33, eram procurados pela prática de roubos a bancos e carros fortes. No momento da abordagem, os dois apresentaram documentos falsos aos policiais, mas foram reconhecidos. O último assalto da dupla foi em 2013, quando roubaram cerca de um milhão de reais de uma agência bancária em Lábrea. Os dois devem ser transferidos para o Amazonas nesta segunda-feira. Em instantes, Princesa dos Solimões viaja para a estreia na Copa Verde, neste domingo, em Roraima. E ainda cresce o número de incêndios em residências e estabelecimentos comerciais aqui na capital. É o que você confere depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho